Sua presença é real Aqui neste lugar 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 Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Então adorarei Senhor Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Meu coração Queimado por 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 Ti Como o Teu queimado por mim Meu coração Meu coração Preferisteis Preferiste morrer naquela cruz A viver sem mim A viver sem mim Queimado por Ti Santo Santo Tu é Santo 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 é o Senhor Santo é o Senhor Senhor